Música 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 Flor dozelas eu sou o Uniquinhas e bem vindos ao meu canal estamos aqui para mais um grande episódio de Life is Strange Before the Storm Estamos aqui no episódio 3 parte 2 vai ver o primeiro episódio que foi bastante pesado eu diria foi assim um bocado foi revelar ou sei que uma Coisas que nós não sabíamos Mas Está complicada a situação Vamos lá continuar então a história Ver o que é que se vai passar Se ainda não viste nada Tens o cartãozinho no cado superior direito Nunca o podes ver desde o início da série Desde o início do episódio O que tu quiseres Bora lá, vamos sair, acho que é a altura Vamos lá ver o que é que a Rachel quer fazer Vamos lá Ela já estava cá Não, eu não sei Não sabemos as razões por que ela está aqui Honestamente Eu não tenho ideia O que é certo ou errado Nesta situação Eu só sei Que o que você decide Tens o amigo drogado Tens o amigo drogado Eu tenho uma ideia Eu acho que eu sei o que fazer Eu vou Falar o Frank E Falar ele A conectar-nos com ela Você faz isso? Eu vou dar uma chance O carro vai funcionar, amiga Eu cuido isso também Eu acho que posso dar um jeito Eu acho que posso dar um jeito Eu vou dar um jeito Vou dar um jeito Eu vou dar uma vez Eu vou dar uma chance Quando meu pai morreu, eu estava preocupada que eu não sabia como falar com ele mais. Mas de alguma forma, quando eu falo, eu sempre sei o que dizer. Quando você fala? Em meus sonhos, ele está lá. E é tão real. É quase que é uma parte de minha vida. Eu costumava ser a única parte que me importava. Ei, mas agora eu tenho você. Eu nunca contei alguém sobre isso. Weird, huh? Um... Rachel? Eu estava apenas pensando... Talvez eu estava errado antes. Quem se importa se as estrelas estão mortas? Talvez nós ainda possamos ver elas. Isso significa que elas são reales. Para nós. Certo? Certo. Certo. E ai... Aquela no sonho. Ela sabia. Já sabia. Não passa a teatro, não é? Eu acho que estamos em casa. Ei... Talvez você me deixe ir. Você sempre faz isso errado. Isso foi uma vez. Quando você vai deixar isso? Eu acho que fiz lá. Tch. 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 Hmm, poderia ter sabido que era eu. Tudo bem, você ganha. Por que não você vai olhar? Você... é claro? Não há água. Eu entendi. É tudo bem, e... Sim, e... o que? Dad, não, não é real. Você não é real. A família de rachael não é real. Isso tudo, é... É tudo só... Teatro. Bem... Você sabe o que o William Shakespeare disse? O mundo é um palco. A sonha e a fúria. Algo sobre o mundo todo Ser um estagiário. Então... Pode ser, pode ser, pode ser, A f***, a f***, a f***, a f***. Nailed it. Mas eu não quero ser um ator. Isso é um pouco confuso. Ah, pois é. Será que nós estamos, amadigues? É o meu Stream. Deixa eu... Berra thingsi,别a... É tudo pretendable, certo? Não, é o... Sejam a... Matete à estbyeal? A luz de soma. A f Bizim. Tipico Isso é tão confuso Não percebo nada Que moscão que passou aqui, não sei se vocês conseguiram ver na camera, mas Jesus Ok Vamos sentar Pega 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 Come to get it? Hey, Frank. Frank, I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? It's for a friend, it's very important for me. To be honest. Do you know who will try to accept Rachel? Do you know who will try to get money? You have to be a friend, you are helping me. But you are not doing anything wrong, girl. Do you know who will try to accept Rachel? Because she has money. Do you know who will try to accept Rachel? Do you know who is going to have a message? Thank you. Do you know who is going to be a friend? So, that's the one that is happening. Do you know who is going to be able to find Rachel? Do you know who will try to find Rachel? Do you know who will try to find Rachel? Ah, está aqui. Ah, deixa eu ver só o que a mãe disse. Por favor, volta para casa. Não importa se já passou da hora. Mãe, agora não dá, por favor. A mãe deve estar passada. Vamos tocar roupa também. Está tudo arrumado. Arrega a planta e já fizeste caca. Está morta. Está tudo bem, não é? Ok, já arregamos. Ah, pois é. Ah, pois é. O que? É o pai dela. Eu estava certa, a Rachel Amber é uma filha... O que? Ela é assim. Você está achando que você é a parceira dela agora. Aham, já cansei dessa escola. Todo mundo cagou para mim ontem. Era só Rachel Rachel. Não sei porque é que estou contando isso. Porque agora, que está sozinha, é que você arrependeu de ter sido escrota comigo. Isso não é verdade. Como se atreve. Ok, está bem. Está bem. Não queres ir tomar banho? Por isso, não é que ela está vizinha da David? Onde que é minha? Ok, tem banho? Tem banho, tem banho. Tem banho. Não tem banho. Oh, oh shit O que é isto? Ai, eu queria ver. Deve ser barba. Coisa para a barba Eu realmente odeio ver muito de David's shit aqui Não? Não awesome pirate towel Eu não acredito que o Max e eu estávamos tão into this shit quando nós fomos... Espera um minuto O Capitão Bluebeard morreu Max vai me tornar um pirata Mas... eu não me importo Vai pintar o cabelo? Era fixe até Estou pronto para o melhor shower de minha vida Olha lá, na vinha Boa música e tal Muito bom Guta o cabelo, nice New clothes? O que vais fazer? Da tua mãe? Que que eu soube? O que eu soube? O que eu soube? Roupa bônus Roupa dragão Roupa bônus Acho que é esta É uma cor fixe Caverna de Pássaro Membro Scare Reuni Chloe Classic Para encomenda Chloe Classic Deixa ver Ah já usámos esta roupa Mudar Já usámos esta roupa Já usámos esta roupa Já usámos esta salsicha Não é? Vamos ver aquele Membro Square Enix Vamos experimentar esta E fica Pronto vai mesmo esta Ta fixe sair Vai voltar Vamos então A garagem A garajenzinha Estou aqui em um pouco Está a sol lá fora Não está a incêndio Vamos ver o que é que se passa com esta música Eu tenho que dançar de forma romântica A irmã é fofinho por aqui A irmã é fofinho Deixar ela estar feliz então Sua abu é copyrights nesta site Oh shit Here we go Come on, don't look at your eyes I'm also glad you came home Fala da toalha, manda a boca da toalha Não sinta em casa, não vai ficar por muito tempo Vamos lá, vamos ser calmo Vamos ver com a Rachel I'm just hanging out with Rachel Oh How is Rachel? I was telling David about the play and you being in it I really gotta go Oh, talk to her Oh, talk to her Before you go David has something to say to you But it won't take but a minute Go on 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 David is concerned with you I know he doesn't have a good personality, but he is trying You need to Blink So let's try Is your name I owe you an apology Come on See? ли maybe Is her God Desculpa, 7 Can we be done now? Good, good asses. Wait, one second. Don't go, Chloe. Why? I've been meaning to show you something. Maybe maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is I'm here to do what whatever I can to do I'm here to do how the loss of your dad. I'm here So you're going to play in the new cities? Let's see what it is. Look at that. I think that's it. It didn't happen to you. So you're gonna stay here. Por que você não guarde esta foto por um pouco? Pense no que eu disse E gay Aceitar a oferta do David, receber a oferta do David, eu vou aceitar Eu acho que sim Ai se ele mentiu da morte, eu desconfio de toda a gente neste jogo Depois do primeiro das facadas que eu levei ali Ai ele esta a se mesmo mudar Ai ai que ele vai gostar de ir O William Stoff Está a encaixar Ai Jesus Nos amigos Nos amigos Não sei O que se vai passar Malta vamos ficar por aqui Ai meu Deus Este foi o Tachi também Isto esta a ser muito emocional este Este episodio Este episodio sim, estamos a dividir isto por partes Fogo É a Rachel e o pai É a Chloe E a mãe e o padrasto Um bocado Ai 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 Está a ser complicado Bem malta Espero que tenham gostado deste episodio Se esta interessante Ainda não há nada Opa Nada por ai fora Não sei Estou com tantas expectativas Por causa do Life is Strange Que este aqui Está sempre pronto É bastante emocional Mas não há nada de sobrenatural Exceto o facto de ela sonhar com o pai Mas eu presumo que qualquer pessoa Que tivesse muito agarrada A outra pessoa que tenha falecido Isso aconteça Porque tem uma ligação tão forte Porque se ela é adolescente É normal sonhar com o pai Eu acho Mas não sei Digam ai nos comentários Muito obrigada por todo apoio E nós vemos no próximo episodio Já sabem Se estiver tudo a correr bem Eu estou a gravar isto em série Life is Strange e Firewatch estão a sair por dia Às 5 Life is Strange às 7 Firewatch não Peço imensa desculpa Mas a minha internet é uma caquinha E é muito difícil isso acontecer Beijinho gostoso E nós vemos no próximo episodio Adeus Adoro esta musica Adeus Tchau Que parola Tchau 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 Obrigado.